Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais dois modelos de dobradura de papel higiênico. Como vocês estão vendo, é muito fácil. Olha, é só você acompanhar o passo a passo, terminando, finalizando esse aqui. Agora eu molho na torneira um pouquinho e finalizei, tá vendo? Bonitinho e muito fácil pra você fazer em sua casa. Agora o próximo é mais ou menos igual o início, tá gente? Como vocês viram, eu dobrei a mesma coisa, fiz o mesmo passo, só que agora eu tô dobrando mais uma vez, tá vendo? Tô repetindo e vou fazer o contrário, tipo as costas dele dobrando nesse mesmo formato, tá vendo? Ó, tá vendo? É muito fácil. Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Prontinho, está feito. Ó, tá vendo? Muito fácil pra você deixar de decoração.